Ah tá, ela se perdeu Hummm, ela se perdeu Por que corta a câmera? O que vai acontecer? AAAAAAAH Que susto! Como é que tá o volume, tá bom? Que isso? Olha, ela tá vestida de épica Voltando o tempo Ou é um sonho? Quem é ela? Quem é? Elo, né? Dominic Aceita quais pronomes? Eu não me lembro Gente, deixa eu baixar o volume que eu fiquei assustada Eita, a vampira quer até pegar É a Carmilla Olha ali, ó Meu Deus Ela tá te chupindo e não é de um jeito bom Ih Gente Ai, 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 ai O Corril do Drácula O Corril do Drácula É um lugar que existe? Aham Não, tu viu como o sapatão é trouxa? Sapatão é bem trouxa, né? Porque tipo assim, ó Vai ver se um cara hétero faz isso pela namorada Olha só, a menina tá sonhando Com a ex Que foi o primeiro amor dela E elas vão voltar lá onde ela vivia com a ex Estira é um lugar que existe Pra ajudar a atual a superar o passado E ela vai Ela vai Tu acha que um cara faz isso e eles não fazem? Não fazem porque eles tem muita dor de cotovelo Tadinha Eles não tem esse amor que a gente tem Fazer qualquer coisa É muito louco, né? Caralho, Jack, eles conseguiram ir nessa casa Que da hora Esse filme Esse filme devia ser muito mais reconhecido, né? Olha ela ali Ah, tá com cara de braba Ah, tá braba Gente, é só mulher bonita Calma É só gente bonita Relaxa Eu não ia estar com medo, não É todas as ex da Carmilla Um palco cheio de sapatão É as meninas que ela matou O peixe gigante Deixa eu explicar Na websérie, antes desses acontecimentos Qual que é o plot? Mãe da Carmilla Que não é tipo bem mãe É a mulher que transforma ela em vampira Tipo, pra ela continuar poderosa Era isso, né? Pra ela continuar poderosa Ela tipo Fazia sacrifícios pra um monstro Esse monstro é tipo um peixe gigante E a Carmilla Ela era encarregada de levar Alguns desses sacrifícios pra mãe dela Entendeu? E ela acabou se apaixonando Por uma delas Que foi a Elle Que daí ela resolveu abandonar Esse lado cruel Rimou Mas ela ainda tinha que tipo Servir a mãe dela E aí ela Tipo, a Laura também Ia ser uma das vítimas Da mãe da Carmilla E a Carmilla enfrentou a mãe dela Pra não matar a Laura Porque ela tinha se apaixonado O primeiro rebuceteio surgiu ali Oh, muito bom, Vitória Muito bom Ó, viu? É o monstro O que? Ai, meu Deus O que? Tá estranho, gente Tá estranho Eu tô desconfiada Eu tô desconfiada Ih, rapaz Ai, ela tá toda princesa Gata, se perdeu Ela se perdeu Por que corta a câmera? O que vai acontecer? Gente, o que vai acontecer? Adivinha? Gente, é sério Vai ter nudez Ela falou que consegue atirar mais rápido Mas ela demorou um monte É sobre isso É sobre colocar uma roupa pra atirar É isso aí Vamos comemorar a vida Ei, ei Ah, tá Tem um negócio em baixo Tudo bom Ó Olha Tem experiência Gente, eu não parei pra pensar nisso Ela tem 300 anos E ela pega a mulher há 300 anos Qual é que deve ser a experiência, gente? Eu não parei pra pensar Elas demoraram um século pra se arrumar E agora tem a gente vendo tudo Gente, não é meia noite isso ainda, hein? Ei Ei Gente Pera aí Tá, só um pouquinho Ó Vamos ver o que vai acontecer Oh my god Oh my god Pra achar o volume da música Pra não pegar direito Ih 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 Gente Eu não sei se dá Pra É Não, tá tudo Gente, é tipo gap Não tá acontecendo nada Ela tá analisando Se a amiga colocou a roupa certo Porque tipo Era muito Olha, ó Ela disse Tá tudo certo Conferiu Porque pode ser que seja Ó Ela tá dizendo Tá bem certinho Vamos Tá tudo certo Menina O que vai acontecer? Vai tirar isso aí Meu Deus Gente Que que é isso? Oh Deus Meu Deus Menina Ela é vampira Ela não vai Ela não vai morder Ela no meio do negócio? Não, nada a ver, irmão Olha, ele tá toda arranhada Eita Que bonito, né? Ela tá com os dentes Ela não tá Ah, tá Fizeram de conta que nada aconteceu Foi assim Foi assim Que você nasceu Ah, não, cara Foi assim Que você nasceu Foi a frase da noite Moça Ela tá aí E a ex A ex A ex que fez a merda Foi a ex Passada Passada Carmila Carmila Ela não tem pulso, amor E porque ela tá morta, né? Pô, ela tá vendo o pulso do vampiro Amiga, não tem como te defender A mulher é um vampiro Você vai olhar o pulso Porque ela tá morta, menina Ela tá morta Porque ela é morta Ela se deu conta Amor, ela não tem pulso Ela não bate o coração Não bate, bate o coração Porque ela é... Ó, viu? Graças a Deus Tá viva, gata Tá viva Ela tá morta Ela tá morta, menina Esse filme tem final feliz Vamos ficar tranquilo Quem é a Carmila? É a Carmila É a... É ela Ué O booker batia antes Mas ela era a vampira Sim, mas ela já era Ih, deu errado a magia Ela tá viva Não morreu, não Ah, boa Achou Tá tudo bem Será mesmo? Eu adoro que tipo A Laura Ela entra em pânico O tempo inteiro, né? Tipo Ai, não, não E a Carmila Gata, tá tudo bem Relaxa Eu voltei a ser vampira Mas ó Sua paz é boa Eu vou chupar teu sangue Mas uma vez Tu disse que gostamos Nossa, a Carmila Muito melhor que Crepúsculo Nem se compara Pelo amor de Deus Muito melhor Não Beleza pela puta Vocês ouviram isso? Eu me trazia uma coisa E eu me piquei Pelo amor Vocês ouviram? O que a Esther fez? Ela pisou num xixi Da May ou da Boo E daí ela Ai, filha da puta Beleza pela puta As ex conversando Ó a treta Mas por que ela quer a vida Da Carmen? Ó, eu acho que tem que deixar Carmila ser vampira E deixa a menina viver também Ihhh, a Carmila vai ter que ficar vampiresca Gata, tá tudo bem Gata, tá tudo bem Que isso? Deu chute a onde? Onde é que chutou? Chutou Gente 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 Cármen Ah, tá revivendo uma cena Ai, tá Agora a gente vai ver O que vai acontecer Ihhh Gente Tô passada Oh Oh Oh, nada a ver Vamos com calma Ó Preconceito com vampira Ninguém tem preconceito contigo Que é lésbica Ela é lésbica E vampira vai fazer o quê? Gente Tu tava bebendo o sangue dela Tu bebeu o sangue dela Ó, ela nem te atacou, velho Ô, tô triste Tô triste Ai, ela foi com a mãe da Carmila Puta Que pariu Eu devia ter ficado com a Carmila É verdade Eu tô com a Carmila Assim, acho que ela tem que se redimir Eu concordo Ô, é várias vezes aí machucada Acho que ela tem que se redimir Deixa ela se redimir Ó Hablou Ai, é verdade Não tem todo ele completo A gente vai ter que fazer uma coisa Vou ter que entrar lá pra assistir Só que ele tá todo em inglês Ihhh Não tem legenda Eu vou ter que traduzir pra vocês Vou ter que traduzir pra vocês E elas vão lá resolver arrumar o rolê Tão recuperando as pessoas Fazendo as pessoas saírem dos pesadelos E daí eles tão querendo tirar as pessoas dessas situações Dos seus piores pesadelos E daí a Carmila vai se sacrificar pra salvar todas essas almas, entendeu? Então vamos lá O spell A magia é muito poderosa Ela vai fazer a magia Ou Ah tá, elas tão perguntando Não tô aqui pra criticar o feitiço nem nada Mas se a gente fizer isso aqui Não quer dizer que a Carmila vai Abandonando a sua vida humana E ela tá, né? Parabéns O que que aconteceu com o broche? É um bolo agora Tá bom Sazu Sazu Me too too Zero Sazu Sazu Xixi Você acha que eu vou deixar você fazer isso? Ah, tá Ela tá dizendo assim Olha aqui Tu quis culpar a Carmila Mas eu vi o flashback E quando eu assisti o flashback, mona Tava diferente esse papo Tá? Porque a Carmila Ela tava querendo te ajudar a fugir da mãe dela Aí tu ficou com Vampirofobia Ficou cagada Achando que ela ia te chupar Sendo que quando ela te chupava Em outros momentos Não tinha problema Aí ela disse Ah não, vampira não Ó, o preconceito com vampira Não aceitou um negócio ali de vampira E aí ela tá dizendo A culpa não é toda da Carmila não Não vem com essa não Por favor Ela e a mãe dela Me traíram e me mataram Eu sei, é verdade Mas ela queria ficar contigo Você fazendo tudo isso Machucando todo mundo É só porque você tá com medo Do que vem a seguir Mas você não precisa estar com medo A gente pode te ajudar A encontrar a paz Que você sempre esteve procurando Ela quer tendel, cara Ela não quer paz Ela quer putaria Ela quer tendel Ela quer loucura Ela quer o caos Oh, nada a ver Ela é a ex-malvada Mas eu amo ela Não gostei Eu não queria que fizesse isso Eu não gostei disso Não gostei Não gostei Eu não queria que fizesse isso com ela Não Não Nada a ver Porque eu amei A vilã Entendeu Entendeu Então, tipo assim É Fica difícil Querer magoar Eu tô bem triste Eu não quero Não devia ter Era 1817 Era 1817 Se a gente não tivesse sido morta por vampiros A gente teria sido morta por tuberculose É verdade Meu Deus Eu não me arrependo de nada Ah, eu ia adorar ser morta por um vampiro Ia ser top Eu acho que tava rolando um clima entre elas duas E daí, tipo, ela Ah, meu Queria que pudesse ter rolado mais um clima entre a gente Mas, né Não vai dar Você gostaria? O quê? Você beijar? Ah Uma despedida Gente, esse aqui é o rebuceteio Né Porque daí, tipo Ela foi lá salvar as ex Daí as ex estão beijando a amiga dela A outra ex queria matar atual Gente, isso aqui é o rebuceteio vampirisco Caraca Sazu Sazu Michutu Michutu Izuru Izuru Sazu Xi Xi, Xi, Xi Olha o efeito Tá melhor que Supergirl? Bem LGBT Não vai Ai, ela podia ficar, né? Eu queria que ela ficasse Sazu Chibiru Tibiri Chuchu Ah Ai, que todo mundo volta daí Eu queria continuação, cara Eu queria Eu acho que tinha tudo pra ter uma continuação Né, meu? Gente, eu amei o filme de Carmila E eu espero que vocês tenham gostado E me acompanhem nas outras redes também E é isso, né, meus amores? Obrigado por mais uma live Obrigado todo mundo que mandou pix Obrigado pra todo mundo que mandou super chat Que virou membro E é isso, tá? Um beijo bem grande Eu amo vocês A gente se vê no próximo vídeo E na próxima live E é isso Bye bye